Você que gosta aí do assunto, você que tá ligado nessas discussões todas jurídicas deste país e tudo que tá acontecendo, Marcelo Bretas. Tem gente que acha que é assim, que o juiz acorda, ele pega o jornal, ouve que a autoridade tal praticou um crime, aí ele manda prender e acabou. Você acha que esse exagero em cima da Lava Jato, você, o muro, tem a ver com o Lula ter sido preso por essa impressão? O sujeito gravou um pedaço de uma reunião que ele fez no meu gabinete, eu, ele e inclusive não vi uma voz com o procurador. Saiu no Lauro Jardim, que tava tudo certo, a minha candidatura pra ser prefeito. Quem foi que acertou isso? Aí eu fiz um Twitter lá dizendo, ó, fake news, isso é mentira. O ex-governador conheceu o neto dele no meu gabinete. Eu cedi o meu gabinete pra reunir a família. A mãe, o pai, que tá bem doentinho, o pai desse ex-governador. A defesa pediu porque, pra uma questão humanitária, pro pai não ter que ir lá em Bangu.